Música Ele aprendeu como funcionava o eletromagnetismo e passou a desfrutar dele. Se você aprender como funciona o mundo espiritual, você vai reverter isso em benefícios para a sua vida. Aí vem a questão da religião. A palavra religião significa religação. Você tem que se religar a essa energia. Quando o homem pecou, a sua energia foi cortada. Ele foi desligado da central energética que é Deus. Nós estamos desligados. Precisamos religar. Quando a pessoa não paga a conta de luz, aí a energiza vai lá e desconecta lá o relógio da pessoa. Ela está sem energia para dentro de casa e faz uma falta danada. A religação, ela é necessária. Então religião é religar-se. Está bem? Do latim, religare. Nós precisamos nos religar. Por que eu preciso me religar? Porque eu estou desligado. Então eu estava ligado antes e não estou ligado mais. Eu preciso de religação. É por isso que eu preciso da religião. A religião é o meio de religar o homem à fonte única e eterna de energia. Toda energia é sustentada por uma outra fonte, que é a fonte de Deus. A energia solar, a energia térmica, tudo isso foi de Deus que veio para nós. Está bem? Então, se Deus nos permitir uma outra oportunidade, a gente pode trabalhar um pouco mais sobre isso. Está bem? Eu só quero que hoje você guarde essa mensagem no seu coração. Deus existe. Nós precisamos conhecê-lo. A energia eletromagnética sempre existiu. O homem apenas não conhecia. Os índios lá na floresta não conhecem. E não usa os benefícios dela. Se você conhecer Deus e souber como ele funciona, como funciona o mundo espiritual, as coisas que ele te diz, você vai desfrutar disso na tua vida. E aí esse aspecto da religião, como dizem aí, dessas coisas de budismo, xintoísmo, taoísmo, cristianismo, islamismo, sei lá o que. Essas coisas todas vão desaparecer. Porque energia eletromagnética, meu irmão, ela não tem nome nem placa. Ela simplesmente funciona para quem sabe como ela funciona e ela dá resultado. Vocês podem e devem desfrutar desse resultado. Eu não conhecia. Me converti aos 40 anos. Eu participei de outras tantas coisas na minha vida. De tudo quanto é porcaria. Eu nasci e me criei lá onde tem intervenção militar no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, é onde eu me criei. É lá onde foi feita a intervenção militar. Nos bairros pobres lá no Rio de Janeiro. Lá perto da Vila Kennedy. Lá em Realengo, Bangu, aquela área lá. Bangu 1 que vocês conhecem. Vocês já ouviram falar de Bangu 1? E isso foi onde eu me criei. Eu aprendi tudo que eu não presto. Até um dia que eu conheci isso aqui. E eu chorava igual uma criança desmamado. Porque eu disse, por que não me ensinaram antes? Por que eu não aprendi isso aqui antes? Por que eu não desfrutei disso aqui antes? Está disponível, senhores, está bem? E é uma proposta. Deus está chamando você para conhecê-lo. Quando você der uma oportunidade a Deus e conhecer, você entender o que é isso. Esqueça o negócio de igreja. Esqueça, igreja. Esqueça. Você precisa conhecer Deus. Conhecer o Evangelho. Quando você conhecer, isso se reverte em resultado. Pastor, então por que tudo quanto é crente não tem resultado? Irmão, aí é o seguinte. Infelizmente, você dá a orientação para a pessoa. A pessoa faz tudo errado. Aí não tem como funcionar, meu irmão. Não funciona, está bem? Existe uma instrução. Deus está dizendo, não enfia o dedo na tomada. O cara vai enfiar o dedo, vai tomar choque. Pode ser crente, pode ser engenheiro, pode ser quem for, criança, velho, menino. Todo mundo que põe o dedo na tomada, toma choque. Ponha no seu coração. Há um conhecimento que você precisa dele, precisa se aprofundar. Ele gera resultado prático e efetivo. Na saúde, na casa, na família, na vida financeira. É o que eu mais tenho atendido as pessoas. Se alguém precisar de mim. Eu fui gerente de banco. Trabalhei no banco 10 anos da minha vida, está bem? Eu tenho socorrido as pessoas. Trabalhei para agiotas. Já saí armado para cobrar a pessoa. Tirar as coisas de dentro de casa, de dentro de loja. Era uma loucura. Graças a Deus, Deus me tirou disso. Mas já fiz essas coisas. Se alguém precisar de mim para essa parte. Dar suporte a vocês, orientar vocês. Eu sirvo a comunidade de Araguatins. Como tenho servido a Deus. Completei agora em fevereiro. Em julho, perdão, do ano passado. 10 anos servindo a Igreja Internacional da Graça. De graça. Eu sou voluntário da igreja. Não tenho salário. Não tenho comissão. Não tenho nada. Porque eu aprendi o que isso aqui importa na vida das pessoas. E me doei para Deus. Eu larguei minha faculdade de Direito. Larguei o meu emprego concursado. Na Câmara Municipal, lá na Bahia. Larguei as oportunidades que eu tinha. Casa, carro, dinheiro. Para estar servindo a Deus. Socorrendo as pessoas. Aqui, eu tenho feito, nas quartas-feiras, eu trabalho no hospital. Terça-feira no CAPS. Quinta-feira na cadeia pública. Tentando levar essa mensagem. Estou à disposição dos senhores. Para socorrer. Para orientar. Para servir a vocês com conhecimento. Não preciso que ninguém vá na minha igreja. Na outra mensagem que Deus tem me dado. Jesus atendeu todo mundo. Inclusive, o inimigo romano. O inimigo da sinagoga. E a mulher sírio-fenícia. E os sírios são inimigos de Israel até hoje. É só ligar o Jornal Nacional. Ele atendeu todo mundo. Sem perguntar para ninguém. Nada. Ele não perguntou de que igreja era. Não perguntou se a pessoa ia se converter. Se queria ser dessa ou daquela religião. Jesus nunca perguntou. Senhor, eu estou com minha filha doente. Eu vou lá curar para você. Senhor, o meu empregado está doente. Eu vou lá curar para você. Senhor, eu quero enxergar. Eu te dou a tua vista. Pode enxergar aqui agora mesmo. O leproso disse. Se tu queres, pode me limpar. Fica limpo. Jesus nunca perguntou nada. Você deu dízimo? Jesus nunca perguntou. Você está com pecado? Jesus nunca perguntou. O milagre está disponível. Ele não está te cobrando. Se você está com pecado, deixa de estar. Ele não está te cobrando. Uma coisa é você receber a ajuda de Deus. Outra coisa é você ir morar com Deus. Eu vou dar um exemplo mais prático. Vocês só correm, atendem todo mundo aí o tempo inteiro. É só ligar 190, sai todo mundo correndo daqui para ajudar. Quem quer que seja, sem perguntar quem é. Se o bandido estiver lá ferido, você vai catar ele no colo. E vai levar ele para o hospital. É obrigação sua. Você sabe disso. Não importa quem seja. Você só corre. Mas para ele ser da corporação, aí tem que estudar um pouco. Fazer a prova. Passar um concurso. E ser um oficial, um soldado, um servidor ilibado, de mente pura, de coração puro, honesto e cumpridor dos seus deveres. Então, espera aí. Para morar aqui é uma coisa. Para ser atendido é outra. Jesus atende todo mundo, está bem? Qualquer pessoa que precisar de milagre. De qualquer tipo de milagre. Está disponível. Não depende de você ser da igreja, ser crente, convertido. Nada disso. Nada disso. Jesus atendeu todo mundo. Falta só tempo para eu falar as coisas com vocês. Mas Jesus atendeu todo mundo. Não depende de nada. Morar com Jesus no céu é outra coisa. Aí você tem que passar na prova, meu irmão. Está bem? Feita a mensagem? Irmãos, muito obrigado pela atenção. Tinha muito mais a falar com vocês. Eu vou pedir só para ficar de pé um minutinho. E você vai pedir para Deus o teu milagre hoje. O teu socorro. O que você precisar. Para o teu pai, para a tua mãe, para a tua filha. Ou para você mesmo. Ou tudo quanto você pedir. Jesus não está te cobrando nada. Fecha teus olhos um minutinho aí, meu irmão. Se você está com algum problema, alguma dificuldade. Somos todos seres humanos frágeis. Temos problemas, dificuldades. Às vezes não nossos, da nossa família. Jesus está aqui. É para oferecer o milagre. É para trazer a solução para a tua vida. Como trouxe para a minha. Quando eu estava afundado, doente, desempregado. Com o meu casamento afundado. E faltando as coisas dentro da minha casa. As pessoas me cobrando. Do mesmo jeito que eu cobrei outros. Também me cobraram. Dentro da minha casa. Mas Jesus me tirou de tudo isso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, o Senhor sabe porque o Senhor me trouxe aqui, meu Pai. Para que a tua glória resplandeça na vida dessas pessoas. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Eles estão com o coração agora cheio de pedidos. Eles entenderam que o Senhor não está impondo barreira nenhuma para atender nada. Nem cura, nem prosperidade, nem socorro financeiro. Nem socorro no coração. A pessoa está com o coração doendo por causa de um casamento que está indo por água abaixo. Ó meu Deus, o Senhor atende tudo. O Senhor atendeu o oficial romano que era inimigo de Israel. A mulher serifelícia que era inimiga. O Jairo da sinagoga. Os da sinagoga que mandaram matar Jesus. Mas ele atendeu a filha dele. A tua glória resplandeça agora. E atenda cada um desses homens aqui, meu Pai. Nas necessidades deles. Eles atendem tantas pessoas, Pai. Sejam eles atendidos nessa manhã. Que a tua glória resplandeça. Faz o teu pedido aí agora no teu coração por um minuto. Faz o teu pedido. Ó Deus, agora eu peço o teu poder. Pai, envia teus anjos. Pai, os teus soldados. Para atender esses soldados. Um por um. Cada um. Na casa, na vida e na família. Para a glória do Senhor. E que eu peço agora, Pai, uma proteção especial. Para que eles possam voltar para casa, Deus. A cada dia depois de um expediente, meu Pai. Que a cada dia ninguém sabe se vai voltar para casa. Eles estão aqui entregando a vida como teu filho entregou. Para proteger a vida dos outros. Que a tua glória proteja cada um deles. É o que eu te peço. E que o pedido deles seja atendido. Em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos do céu e diga, Senhor meu Deus. Eu creio que o Senhor me atendeu.